O Nacional confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante Luiz Soares, que retorna ao clube uruguaio após 16 temporadas. O atacante de 35 anos postou uma mensagem em seu Twitter, na qual mudou sua foto de perfil para uma vestida com a camisa do time uruguaio, onde iniciou sua carreira profissional. O Nacional também usou as redes para confirmar a contratação do experiente atacante que também defende a seleção uruguaia. O atacante fez sua estreia oficial com a camisa do Nacional em maio de 2005 e saiu em julho de 2006 rumo ao Groningen, da Holanda, depois de jogar 48 partidas, marcar 12 gols e vencer duas vezes o campeonato uruguaio. Na Europa, além do Groningen, Soares defendeu o Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.